Ela sofre cartinho, tem gente que tem dinheiro Casa boa pra morar, só usa roupa de gripe E carrão pra passear, fazenda no pé da serra Pensa que é o Deus da terra e nunca vai se acabar Com dinheiro compra carro, ele compra e avião Comprar fazendas de gado no estado do Maranhão Apartamento a beira-mar, mas só não pode comprar Com certeza a salvação Não é pecado ser rico, vou lhe dizer meu irmão Pecado é guardar riqueza dentro do seu coração Se esquecer de Jesus, porque só ele é a luz E o caminho da salvação A vinda de Deus tá próxima, você pode acreditar Se arrepender dos pecados, que é pra você se salvar Que vai chegar o momento do grande arrebatamento Não vai ter nenhum pastor pra fazer a pregação E nem a Bíblia Sagrada pra se uma reflexão Busque Deus com fé e força E quem tem ouvido ouça O que diz a cantadora Busque Deus com fé e força E quem tem ouvido ouça O que fala a cantadora Parabéns 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 Parabéns